Boa tarde, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao Centro de Pesquisa e Formação do SESC São Paulo em sua versão online. Meu nome é Dulce Lima e integro a equipe de programação da unidade. Qualquer dúvida, nossa equipe continua à disposição aqui no chat, é só encaminhar as perguntas ou os comentários que vocês tiverem e aproveito para avisá-los que esse encontro está sendo gravado e será disponibilizado em breve no canal do YouTube da Boitempo. Então, eu vou aqui pedir para que a Juliana Borges, que é a nossa mediadora do encontro de hoje, pode tomar a palavra, Juliana, apresente-se rapidamente, por favor, e pode fazer a apresentação da Conceição Pode seguir, fica à vontade. Olá, vocês estão me ouvindo bem? Se eu faço um ok aqui? Sim, te ouvimos bem, te vemos bem. Ótimo. Bom, boa tarde a todos, todas e todes. É um prazer imenso estar aqui com vocês essa tarde, junto com a incrível Conceição Evaristo, nesse curso que é o Introdução ao Pensamento de Angela Davis, né? importantíssimo intelectual dos nossos tempos, contemporânea, em atividade, e nessa aula, principalmente, sobre esse momento da produção da Angela Davis, que é sobre mulher, escultura e política, e agradecer a Boitempo e ao SESC, e ao Centro de Formação e Pesquisa do SESC, por mais esse convite, nas figuras da Dulce, da Ivana, do Kim, da Darla, né? Toda a equipe que está aqui dando esse suporte para a gente, e sempre propiciando esses encontros, mesmo que online, né? Mas que a gente consegue matar um pouquinho a saudade uns dos outros. Então, antes de passar a palavra para a Conceição Evaristo, começar a sua palestra para a gente, eu queria apresentar, falar um pouco, brevemente, sobre a biografia da Conceição, antes de falar um pouco da minha, né? Que a Dulce pediu. Então, eu sou escritora, estudo política criminal e relações raciais, sou consultora do Núcleo de Monitoramento, Enfrentamento e Memória de Combate à Violência da OAB São Paulo, e sou autora de dois livros, né? Um é o Encarceramento em Massa, da coleção Feminismos Plurais, e o outro é o Prisões e Espelhos de Nós, lançado esse ano, relacionando prisões e pandemia no Brasil. Então, eu vou passar agora para a apresentação da Conceição, para que a gente possa acompanhar essa incrível aula que ela vai garantir aqui para a gente hoje. Então, a Conceição Evaristo, ela é escritora, ficcionista e ensaísta, é mestre em literatura brasileira pela PUC Rio de Janeiro, doutora em literatura comparada pela Universidade Federal Fluminense, né? Sua primeira publicação foi na série de cadernos negros, né? Do grupo Quilomboje, em 1990. Tem sete livros publicados, entre eles, um vencedor do Jabuti, que é o Olhos d'Água, maravilhoso, imperdível, um clássico já, lançado em 2015. Cinco desses livros foram traduzidos para o inglês, para o francês, espanhol e para o árabe também. Ela recebeu o prêmio do governo de Minas Gerais pelo conjunto da sua obra, o prêmio Nicolau Aguilenda de Literatura, né? Pela Associação Filosófica Caribenha. Recebeu também o prêmio de Mestra das Periferias pelo Instituto Maria e João Aleixo. Só em 2018, esses vários prêmios que foram recebidos pela Conceição, né? É escritora homenageada em diversas feiras literárias, mãe da Iná, né? Sua especial menina. Em 2019, ela teve três dos seus sete livros aprovados, né? Pelo PNLD Nacional. E também foi escritora homenageada da Olimpíada de Língua Portuguesa pelo Itaú Social. Ainda no mesmo ano, em 2019, ela lançou poemas de recordação em outros movimentos, em edição bilingüe, né? Português e francês, no Salão do Livro de Paris. Foi homenageada pelo prêmio Jabuti, ainda em 2019, como personalidade literária. Eu incluo também como homenageada da Friarachá. Então, essa é a incrível Conceição Evaristo, que vai agora fazer essa troca, essa aula maravilhosa para a gente nessa tarde. Conceição, passo para você. Então, boa tarde a todas, a todes e a todos. Agradeço ao público que está nos assistindo. Agradeço à Livraria Boitempo, agradeço ao SESC pelo convite. E pensar em Ângela Davis, para mim, tem um caráter muito especial, porque nós somos contemporâneas e a Ângela fez parte, junto com Nelson Mandela, Miriam Maqueba e outros, foram assim os gurus da minha juventude. Inclusive, eu começo a usar meu cabelo Black Power, espelhada em Ângela. Então, é um momento muito gratificante para mim pensar em Ângela. Bom, iniciando a nossa conversa, eu já parto do próprio título do livro, Mulheres, Culturas e Política. Pensando que nós, mulheres, principalmente, as mulheres das classes populares, as mulheres negras, as mulheres pobres, nós temos uma maneira muito peculiar, tanto de fazer política, como fazer cultura. Normalmente, as nossas experiências políticas, e principalmente das mulheres que nos antecederam, são experiências que se dão primeiro na prática. É uma política que você acaba resolvendo na própria vida. Aqui na conta capa do livro, quando se diz, da Ângela, ela dizendo, política não se situa no polo oposto ao da nossa vida. Desejamos ou não, ela permeia a nossa existência, insinuando-se no espaço mais íntimo. Mas como também acaba tendo-se o imaginário de política como algo muito distante, nós não percebemos justamente, principalmente as classes populares, como o tempo todo, a gente cria política, e na maioria das vezes são políticas de resistência, porque são políticas que são colocadas diante de políticas hegemônicas que nos impedem de viver. Então, essa política que nós construímos nos dias a dia, nas nossas relações de trabalho, nas nossas relações com os vizinhos, nas relações cotidianas, são todos modos de fazer política, já que muitas vezes a gente não alcança ou tem pouca interferência nessa política mais representativa de um poder hegemônico, enquanto a nossa política é a política mais representativa de poderes, de determinados poderes específicos. Então, para começar, até já pensando muito na atuação de Ângela, e o exemplo que a Ângela tem deixado para o mundo, a assunção dela política, inclusive, dentro do Partido Comunista, essa fidelidade dela, essa consciência e essa opção mesmo por fazer uma política e como a Ângela tem influenciado. E, para mim, é muito impressionante como a Ângela influenciou a minha geração e como a Ângela continua influenciando uma geração mais nova. E, dentre as influências que a Ângela nos deixa em termos de pensamento, e esse pensamento acaba sendo adaptado tanto em termos de língua, de língua portuguesa mesmo, como em termos de inspiração de cada lugar. e nós temos dito algumas coisas aqui no Brasil, as mulheres negras principalmente, que algumas expressões, algumas posturas mesmo funcionam como um mantra, como se fosse uma mantra, ou um mantra, ou como se fosse um oriki, ou como se fosse uma reza, mas são expressões que a gente repete no sentido de nos fortalecer e que foram influenciadas por algumas falas de Ângela Davis. Então, você pode mostrar, por favor, Lúdia? Uma sobe e puxa a outra. Nós estamos... Temos usado muito, muito essa frase e aqui a gente tem, então, a imagem de uma mulher justamente ajudando a outra, uma mulher negra, e a outra também, nós temos essa imagem, essa imagem é uma imagem que rolou na internet, não sei nem quem é o autor, mas é uma imagem, é uma imagem que simboliza, que faz uma analogia com o que Angela Davis falou. Nós nos erguemos e subimos. Então, isso ressoa, sem sombra de dúvida, um pensamento de Angela. Essas imagens, outras, com esse mesmo sentido, é muito fácil de achar na internet. Eu gosto muito de todas as duas, eu gosto. Bom, Mulheres, Cultura e Política, esse livro da editora Boitempo, de 2017. A Angela, ela retoma uma série de discursos realizados por ela em conferências internacionais, em universidades, publicado nos jornais norte-americanos na década de 80, é isso que eu quero chamar a atenção. na década de 80. Esses textos foram publicados, foram escritos na década de 80, mas eles só também vão ser publicados nos Estados Unidos na década de 90 e vão chegar agora no Brasil em 2017. Os textos refletem alguns dos temas e ações presentes presentes em sua vida de militante e ativista na luta pelos direitos das mulheres negras e das minorias étnicas. Pode passar, Lúdia, por favor. Ali é a capa do livro, né? Publicado originalmente em 1990, reunindo ensaios da década de 88, esse livro contém referências a lugares, fatos e eventos que podem não existir mais nos dias que ocorrem, como o Apartheid na África do Sul, na época ainda em vigor. Eu pus o título assim, Para Além das Notas de Edição. Por que eu pus Para Além das Notas de Edição? Porque, apesar de ser um texto extremamente datado, que traz uma série de acontecimentos, traz uma ambiência dos Estados Unidos que ainda estava marcada pela Guerra Fria, Traz a própria prisão de Mandela, um outro tipo de militância, inclusive uma militância de atos americanos no sentido de buscar a libertação de Nelson Mandela. Aqui no Brasil, o movimento negro tinha uma instituição, Instituto Palmares, na época também a gente escreveu um abastecinado pedindo, inclusive, ao governo brasileiro que rompesse as relações políticas e comerciais com a África do Sul em função da prisão de Mandela. E, provavelmente, o governo brasileiro nem tomou conhecimento desse abastecinado, se o abastecinado tiver conseguido chegar lá. e por que que me chamou a atenção essa nota bastante lúcida e necessária da editora, nota da edição, dizendo que alguns eventos não estavam mais na ordem do tempo. Talvez uma geração mais nova nem conhecesse. mas eu achei interessante por isso, porque, apesar de alguns eventos e da ambiência histórica dos Estados Unidos, da ambiência histórica do Brasil, do próprio mundo, ser outra, é impressionante como determinados textos do livro podem ser lidos nos dias atuais. E como determinadas situações mudaram, mas não mudaram radicalmente. Então, se a gente for pensar, por exemplo, em todas as conquistas da própria comunidade afro-americana, nas conquistas das da comunidade afro-brasileira, se a gente for pensar a própria situação de vários países africanos, se formos pensar a condição dos primeiros habitantes naturais da América Latina, o que a gente percebe? A gente percebe um histórico de luta, um histórico de resistência, que, aliás, começa desde sempre, desde a colonização do Brasil, ou a colonização das Américas, ou a invasão dos territórios africanos e a distribuição forçada dos africanos que vão para a diáspora. Então, parece que há alguma coisa que perdura no tempo. e talvez o que perdure no tempo é justamente essa contínua luta, e aí eu vou repetir Angela Davis, a liberdade é uma luta constante. Então, povos que foram colonizados e povos que foram escravizados, a luta continua, a luta pela liberdade, a luta pela dignidade humana. Hoje, a gente fala vidas negras importam. Essa falta de consciência que a vida negra importa, ela tem um momento crucial, que é justamente esse momento do tráfico negreiro. Então, parece que, apesar da datação de determinados eventos, e é por isso que tem a nota de edição, existe uma datação para algumas coisas, mas eu acho que a datação para resistência e para as lutas libertárias, para as lutas contra a opressão, como a própria Ângela diz, essa não tem datação, parece que ela é contínua no tempo. Pode. A pluralidade de uma luta. ao longo de todo o livro, há uma constante afirmativa que a luta das mulheres não pode ser somente o enfrentamento ao sexismo, como faziam as mulheres brancas de classe média, que não levavam em consideração os vínculos entre o sistema econômico vigente e as opressões de raça e classe, componentes que trazem efeitos específicos na trajetória de mulheres negras e de outras minorias étnicas. Por isso, defende a necessidade de criar, a Ângela defende a necessidade de criar um movimento de mulheres revolucionário e multirracial que aborde com seriedade as principais questões que afetam as mulheres pobres e trabalhadoras. Sim, eu esqueci de dizer que o livro é dividido em uma espécie de três capítulos ou de três módulos e esses módulos a gente poderia dizer que é dividido em capítulos que corresponderia a cada ensaio. Então, o primeiro módulo a Ângela nos trouxe sobre as mulheres sobre as mulheres e a busca por igualdade e paz. E aí é dividido em vários textos, vários ensaios. O segundo módulo seria sobre questões internacionais, também dividido em vários ensaios. E o último é sobre educação e cultura, também dividido em vários ensaios. E aí é interessante porque há alguns pontos até também ser essa a marca, não só a marca, mas como o próprio objetivo de militância de Ângela Davis, então algumas afirmações dela vão aparecer com muita veemência em vários ensaios e aparecem também com muita veemência em outras obras de Ângela Davis. Então, você vai ver determinadas uma das falas de Ângela, que não é nem fala, é postura de Ângela e que é muito veemente, é justamente a questão que não dá, por exemplo, a luta das mulheres, que é o que está aí, a luta das mulheres não pode ser reduzida à luta contra ou de enfrentamento ao sexismo. E ela fala isso também com muita propriedade, que a luta só contra o sexismo não abarca a luta das mulheres negras ou dos grupos minorizados pelo poder ou dos grupos que são estranhos, não é bem estranho, ou de grupos que solvem processos de exclusão dentro de determinados territórios. e ela vai colocar também, inclusive, a questão dos imigrantes. Então, ela vai dizer essa luta que pressupõe que a afirmação das mulheres é uma afirmação que vai dar só no âmbito do enfrentamento do sexismo, do machismo, essa luta ela não resolve lutas específicas de mulheres pobres, de mulheres negras, porque as nossas lutas têm outras características, apontam outras necessidades, apontam outras demandas. Então, repetindo uma postura de Ângela que vai aparecer praticamente em todo o discurso, em toda a obra dela. Ângela insiste em seus livros em demonstrar como as questões estão interconectadas no modo de produção capitalista e ela insiste muito, sim, que, na verdade, tanto o racismo como o sexismo estão muito e como a questão justamente o sexismo na questão do gênero e como a questão da pobreza está muito ligada ao capitalismo. O capitalismo, ele precisa, inclusive, de criar essas diferenças para poder se sustentar, essas diferenças, o machismo, o sexismo, a pobreza, são todas situações geradas pelo capitalismo. E aí, pensando, ultimamente, as pessoas perguntam muito, todo mundo tem muita esperança quando passar essa pandemia que o mundo vai ser outro. Algumas pessoas acreditam, claro que a gente vê que teve um abalo aí na questão econômica, mas há pessoas que acreditam que a vida será outra, totalmente diferente por essa, pelo fato do mundo ter parado. E o primeiro discurso que se tem é que terá uma, seremos uma sociedade mais humana. E aí, eu não posso deixar de recordar, outro dia uma fala do Ailton Krenar, ele dizia, eu tenho a impressão que quando acabar essa pandemia eu vou encontrar uma porção de humano, todo lugar que eu passar na rua eu vou encontrar uma porção de humano. vai ser tanto humano porque a sociedade se pretende falar muito que a sociedade vai se tornar mais humana. E a minha pergunta, lendo Angela, a minha pergunta também vai muito nisso. O poder do capital é muito grande, né? Eu acho que o mundo capitalista ele vai encontrar formas de tentar recuperar esse tempo que ele julgou perdido e tempo é dinheiro e o mundo capitalista vai encontrar formas também, já tem encontrado, porque quando a gente pensa também a própria, o que que significa, né? o mundo da internet, isso também é movido a dinheiro, já tem grandes empresas também que ganham com aluguel de salas e coisa e tal, empresas que só funcionam online, então, é romper com essa estrutura do mundo capitalista ou fazer com que esse mundo capitalista seja um mundo em que a divisão do capital se torne justa quando se pensa em quem constrói esse capital quando se pensa na classe trabalhadora eu acho que é é mais utópico, é mais desejo do que possibilidades de acontecimento e Angela insiste muito, né? em falar desse mundo capitalista, né? Angela insiste em seus livros em demonstrar como as opressões estão interconectadas o modo de produção capitalista que é um certo tipo de relação produtora de opressões e não apenas de leis econômicas, quer dizer, o capitalismo ele 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 produz não só leis econômicas, né? Ele produz formas de opressão. A formação social capitalista sem opressão de gênero jamais existiu. o capitalismo limitado ao uso das desigualdades pré-existente continua datado. O imperialismo e o colonialismo contribuíram para a introdução das hierarquias de gêneros nas sociedades onde não existiam essas hierarquias ou se existiam, elas existiam de formas acentuadas. as hierarquias historiadores afirmam, por exemplo, que em determinadas sociedades africanas tradicionais essa hierarquia de gênero ela não era tão tão acentuada como como ela se como ela se acentuou durante durante o colonialismo. O processo de forma por exemplo nessa sociedade houve um momento por exemplo em que as mulheres elas elas eram também possuidoras de bens. A sociedade capitalista ela torna o patrimônio como de pertença do homem e aí não é só um patrimônio físico que passa a ser de pertença do homem não. As mulheres passam a ser de pertença do homem os filhos principalmente as filhas também passam a ser de pertença dos dos homens. O racismo ainda para a Ângela o racismo que é são pontos de vista são convicções não são só pontos de vista são convicções inclusive convicções que movem a militância de Ângela deles. O racismo e o sexismo estão indiscutivelmente ligados à opressão capitalista classista. Isto não significa dizer que não existia racismo e sexismo antes do modo da produção capitalista existia mas apenas significa ressaltar que com a presença do capitalismo essas diferenças acentuaram muito mais. E ela vai por aí nessa afirmativa e essa afirmativa também do poder do capitalismo cria na medida que o capitalismo ele cria essa formação essas diferenças de classe é lógico que a luta feminista e a luta das mulheres negras ou a luta das mulheres indígenas ou a luta das mulheres ciganas todos esses grupos sociais que não são detentores do poder do capital social a luta desses grupos sociais é marcada justamente é marcada também pela situação de assujeitamento pela situação de assujeitamento em que essas pessoas se encontram então é lógico que se as mulheres brancas ricas de classe média elas elas passam pelo processo de assujeitamento diante dos seus pais dos seus pares seja lá o que for é esse assujeitamento é delas mesmo quando elas quando os homens é na maioria das vezes são os donos do patrimônio mas elas têm um patrimônio também é garantido na divisão do patrimônio com esses homens as mulheres pobres as mulheres trabalhadoras as mulheres que não têm esse patrimônio na maioria das vezes elas que têm que construir esse patrimônio quando conseguem construir então a luta dessas mulheres fica marcada não é só o enfrentamento com o homem não é só enfrentamento sexista é o enfrentamento também de classe é o enfrentamento a partir justamente do lugar social da classe social em que essas mulheres ocupam porque aí não é o enfrentamento por exemplo da filha rica com o pai rico não é o enfrentamento da mulher rica com o homem rico não é o enfrentamento no caso das mulheres pobres é o enfrentamento da mulher trabalhadora com o patrão então tem aí o enfrentamento sexista porque ele é o macho ele é o dono do patrimônio ele é o dono da 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 hora de trabalho daquela mulher daquelas dessas mulheres e ele ainda é o macho e aí a a a a a vai dizer alguma coisa que a gente já diz e diz também no Brasil a primeira lista a primeira o o primeiro enfrentamento das mulheres das classes populares e toda vez que eu falar das classes populares incluam as mulheres negras eu falo da classe populares para pegar para abarcar as mulheres pobres também que não são só as mulheres negras mas a maioria da pobreza que no Brasil tem cor então é essas o primeiro enfrentamento que é o que a Angela fala também para as mulheres das mulheres afro-americanas e da diferença do do movimento de mulheres americanas de mulheres brancas e de mulheres negras é que o primeiro enfrentamento dessas mulheres é com o Estado patronal a primeira a primeira luta dessas mulheres não é porque elas querem uma autonomia para poder trabalhar a primeira luta delas é inclusive conseguir trabalho elas elas não querem trabalhar não é só para afirmar que as mulheres têm direito ao trabalho elas precisam trabalhar então esse lugar social marca também e marca profundamente a própria concepção de luta a própria maneira de levar essa luta e Angela Davis ela é muito atenta o tempo todo essa diferença ela é marcada e quando se trata ainda de mulheres negras tem ainda também a questão essa experiência de sujeito negro essa experiência do corpo negro ela a luta feminista dela passa pela questão de classe e passa pela questão de raça e aí a Angela nessa mulheres culturas e política e outros livros dela ela vai dizer que enquanto também o feminismo branco ou a luta das mulheres brancas não entenderem onde mora onde está essa diferença elas vão fazer uma série de crítica que as mulheres negras elas convidam as mulheres negras para irem para as reuniões delas mulheres negras não vão parece que as mulheres negras não estão muito interessadas na política e eu quero sempre pensar na fala de Angela e quero também pensar na nossa situação brasileira eu não sei se vocês observaram mas observem nas passeatas que acontecem aqui aqui no Brasil e aí eu vou dizer da passeata da esquerda e eu coloco também essa esquerda entre aspas em determinadas manifestações as pessoas negras são muito poucas são muito poucas o que que se tem tem uma classe média que engrossa esses movimentos e algumas pessoas negras então eu sempre eu mesmo me pergunto o que é até que ponto essas políticas ou essas políticas não essas manifestações essas manifestações contrárias a determinadas situações até que ponto essas manifestações elas são assumidas ou elas são acreditadas pelo pelo povo negro ou pelas classes populares e a Ângela vai dizer também de momentos nos Estados Unidos em que o movimento de mulheres ou o movimento negro dos Estados Unidos vão ter ações ou vão ser vão protagonizar ações que vão inclusive beneficiar toda a sociedade americana mas na hora de esses sujeitos negros ganharem ocuparem esses lugares de espaços inclusive de espaços políticos é como se eles não existissem e ela vai usar vai dar de exemplo a candidatura daquele pastor protestante Jesse esqueci o nome dele Jackson esqueci o nome dele a importância a importância que foi a candidatura dele a vice previdência a vice presidência nos Estados Unidos e num dado momento é criada uma organização e ele não é não é chamado não é dado tanta importância e agora a gente viu vamos ver também o que que vai acontecer com essa militante negra que no estado dela ela consegue ela consegue justamente uma série de votos ela faz um trabalho de convencimento então muitas vezes há uma dificuldade para os grupos negros acreditarem numa 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 ação política ou acreditarem em movimentos puxados pela classe média porque muitas vezes é esses grupos mais antigos negros eles acabam sendo uma espécie é de de massa de massa de manobra não porque esses grupos eles têm uma consciência mas eles acabam é engrossando é uma situação e depois é não politicamente eles não recebem nada é em troco em termos é de representatividade então é continuando pensando em Angela né ao longo desse livro dela né a mulher escultura e política há sempre essa essa afirmativa dessa diferença da luta das mulheres negras o diálogo nacional de Angela Davis né reconhecendo e propondo caminhos de uma política radical voltada para a resolução de vários problemas vivido pelas populações pobres nos Estados Unidos afro-americanos imigrantes Angela Davis critica o sistema capitalista americano e internacional como responsável pela pobreza e discute problemas internos dos Estados Unidos que incidem sobre a população pobre como a educação das minorias a saúde das mulheres negras os direitos reprodutivos o desemprego é interessante porque é um texto é escrito na década de 80 nos Estados Unidos e são textos que dão para a gente pensar inclusive que eu quero sempre fazer essa relação de Angela Davis Brasil Estados Unidos porque que eu quero fazer essa relação porque apesar de serem históricos totalmente diferente né a história da forma nem tão diferente mas a história da formação dos Estados Unidos a história da formação do Brasil são diferentes a partir da própria colonização mas a nossa situação de povos afro diaspórico isso nos permite inclusive em pensar em discursos transnacionais e também pensar em proposições transnacionais e acho que o grande exemplo para a gente é a luta pelos direitos civis dos estadunidenses foi uma luta que de certa forma ela 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 inspirou também ela influenciou a a luta dos negros brasileiros então quando é uma autoridade brasileira diz que nós estamos que no Brasil não tem racismo que estamos importando a problemática dos Estados Unidos parece que há uma certa falta de cuidado uma certa falta de de cuidado de desprezo mesmo pela história brasileira pela história dos negros brasileiros e ainda vou dizer mais para a história da diáspora africana no mundo em em todos os países em que em que descendentes de africanos fizeram parte ativa da nacionalidade desses países durante muito tempo também por exemplo nós acreditamos né eu sou de uma geração que acreditou que Cuba pela revolução cubana resolveria a presença negra em Cuba e se a gente olha para Cuba Cuba é um país mestiço e no entanto os descendentes de africanos também tem questões relativas à questão racial também em Cuba como tem nos Estados Unidos como tem como tem no Brasil na África na África do Sul apesar que não são povos diaspóricos mas o próprio processo de colonização vai criar vai criar essa essa chaga e mesmo nos países que foram colonizados por Portugal nós vemos que os africanos claro que como tem uma grande maioria negra uma grande maioria negra essa maioria negra ela ocupa também espaços de poderes inclusive poderes políticos inclusive alguns até com bastante incoerência mas na na África de colonização portuguesa nós vamos ver também a questão do racismo em relação aos aos sujeitos angolanos porque há um texto muito interessante até de um português que ele vai dizer que ele dizia o seguinte qualquer branco na na África na colônia ele se pretendia ele se julgava melhor do que do que o sujeito nativo né nesse termo que é um livro muito interessante do é o retrato do do colonizador precedido Alberto Memi o Alberto Memi o retrato do colonizador precedido pelo retrato do colonizado ou ou vice-versa então quando eu penso nos quando eu penso na 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 militância de Angela Angela Davis não há como não deixar de pensar na militância de Lélia Gonzales de Beatriz Nascimento de Abidiz de Nascimento e tantos outros nossos militantes não há como pensar não pensar na negritude dentro do próprio continente africano não há como pensar na 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 questão dos negros é é nas Antilhas então é o sujeito negro ou as comunidades negras elas não precisam é importar ou exportar a questão do racismo para outros lugares onde tem descendentes de africanos não porque os descendentes de africanos em qualquer lugar que nós estejamos inclusive a colonização também dentro do próprio território africano ela cria ela cria uma 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 diferença social muito grande entre os descendentes de africanos e os descendentes dos colonizadores então em nós não precisamos exportar sofrimento do outros não porque em cada em cada lugar da diáspora nós temos o sujeito diaspórico tem também o apartheid dele de cada dia é então a Angela Davis ela vai tratar em vários em vários artigos também ela traz a questão das mazelas internas dos Estados Unidos né e aí ela vai vai justamente quem vai estar na 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 dentro dessa dessa desse outro Estados Unidos né desses Estados Unidos que produz um capital né que é um país capitalista mas que por isso mesmo também produz produz pobreza e ela vai dizer de uma série de problemas nos Estados Unidos que lembram pelo menos problemas atuais aqui no Brasil então a saúde a saúde das mulheres negras ela vai dizer da 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 pobreza das famílias negras ela não está dizendo só das famílias negras ela está incluindo aí também os os imigrantes os chicanos os mexicanos então ela está dizendo da dessa pobreza da 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 escola pública a questão a questão da saúde a naquele momento né nessa década de 80 ela estava falando uma coisa que eu achei interessantíssima também eu acho que a gente pode pensar em termos que o Brasil já havia uma luta pela liberação as mulheres né pela liberação do aborto e a desculpa do governo na época que era o Reagan a desculpa dele é que o Estado não não tinha condições de bancar esse esse atendimento a um aborto assistido né o Estado não teria essa condição então e junto também de de comunidades religiosas que pressionavam justamente para o aborto não ser liberado e o Estado americano dizia que não tinha condição de dar assistência médica e a Ângela chama atenção para uma coisa muito interessante o Estado não tinha condição de dar assistência médica para o aborto assistido mas tinha mas tinha condição de bancar a esterilização inclusive uma esterilização em que muitas das mulheres nem sabiam que estavam sendo esterilizadas e eram justamente as mulheres pobres as mulheres negras as mulheres migrantes então e antes havia uma defesa que não que o aborto não podia se praticar uma defesa moral e se valia justamente dessa desculpa que os hospitais não poderem mas fazer uma uma esterilização contra a própria vontade da pessoa podia e a Ângela nesse capítulo ela vai dizer justamente isso as mulheres elas têm que ter o direito de não ter o filho elas têm que optar elas têm esse direito de optar por não ter o filho como também tem que ter esse direito de optar por ter o filho sim entende então a esterilização em massa a esterilização não não permitida é uma agressão também ao corpo ao corpo da mulher e aqui no Brasil essa essa discussão também ela ainda é essa discussão do aborto ela ainda é bastante bastante viva né e às vezes o que eu pergunto também é o que leva né o que que fundamenta o discurso por exemplo de uma mulher de classe média quando ela advoga o direito ao aborto porque ela é dona do corpo dela ela ela tem o direito de querer ter filhos ou não e eu concordo plenamente eu acho que a mulher ela que vai decidir se ela quer procriar ou não ela que vai fazer a escolha quando quer concordo plenamente com esse discurso mas a minha pergunta é o seguinte quando uma mulher pobre quando uma mulher dos estratos populares opta por um aborto quando ela não quer ter o filho e ela faz muitas vezes essa opção ela coloca o corpo dela em risco o que leva essa mulher a não querer ter o filho ela tem plena consciência que ela tem o direito a essa não escolha ou essa escolha por não ter o filho ou ela vai fazer esse aborto movido pela circunstância porque ela não pode ter mais um filho ela não aguenta sustentar mais um filho entende? então eu acho que também é esse esse discurso da 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 como é que fala? da liberdade do corpo nesse sentido de optar por ter filhos ou não eu gostaria de saber também como nasce esse discurso de uma mulher pobre que tem por exemplo quatro cinco filhos será que ela tem será que ela não vai ter mais esse sexto filho é porque ela não quer mesmo ou porque é impossível para ela ter esses filhos e aí nesse sentido da pobreza como também na década de 80 o Hegel via a pobreza e aí eu lendo esse texto eu fiquei muito impressionada com uma semelhança é Davis ressalta que uma constante política do governo Hegel foi tentar responsabilizar a população pobre pela sua pobreza e todas as outras mazelas que a assolam Angela Davis ressalta que durante a administração desse governo foi assumido um discurso cada vez mais relacionado ao fato de que uma família negra possuiria um problema que não seria social mas o seu problema como fato como fato de grande parte das crianças serem criadas olha só apenas por mães sem pais presentes que pudessem prover a família então o problema da família pobre não era porque não a pobreza é porque porque no sistema capitalista a pobreza ela é fabricada é mas o que se colocava era o seguinte culpabilizava a família pobre por ser pobre então essa família é pobre porque quer ser pobre ela é pobre então as crianças não não tem pais ou tem pais desempregados são criados só com a mãe isso eu achei interessantíssimo para ler o outro texto nosso aqui né a família negra possuiria estou repetindo um problema que não seria social tá a pobreza não é social mas seu próprio problema era o fato de grande parte das crianças serem criadas apenas por mães sem os pais presentes que pudessem prover a família ou seja isso eu estou repetindo fala de Angela ou seja o problema não estaria em fatores sociais aos quais as famílias negras estão expostas como desemprego baixa escolaridade qualidade ruim de vida baixa renumeração etc o problema não está aí o problema estaria na própria estrutura da família negra e nós ouvimos esse discurso aqui na na nas vésperas das eleições da última presidência parece que o vice presidente acho que é ele mesmo que diz isso a partir isso já é um discurso brasileiro a partir do momento em que a família é desassociada surgem os problemas sociais que estamos vivendo e atacam eminentemente nas áreas carentes onde não há pai nem avô é mãe e avó e por isso tornam-se realmente uma fábrica de elementos desajustados que tendem a ingressar nessas narco quadrilhas que hoje afetam que hoje afetam todo o nosso país e em particular as nossas grandes cidades então essas famílias pobres em que todo mundo se lembra desse discurso foi muito comentado em que as crianças são criadas por mãe e avó e por isso vão dar mais tarde esses sujeitos problemáticos para a nação é muito parecido essa culpabilização da pobreza nesse discurso de estadista dos dois países países então a Angela ressalta isso lá e eu achei interessante ressaltar isso aqui bom diálogo nacional diálogo tá vamos para o diálogo transnacional Ludmilla então a diversidade de vozes mulheres enunciadas e convocadas pela escrita de Angela Davis extrapola o terreno estadunidense buscando uma compreensão das lutas de mulheres como Ine Mandela e ainda mulheres árabes as egípcias assim como as da América Latina e do Caribe justamente o pensador haitiano aí no caso ele está falando muito especificamente do Caribe mas é uma fala que a gente pode pensar para a América Latina e Angela Davis vai mais longe ainda quando ela traz as mulheres árabes e as egípcias e o Glissant vai dizer da história do destino e da história compartilhada dos povos afro-diaspórico e essa história passa a ser compartilhada ou o momento em que esse destino é selado é justamente esse momento do tráfico negreiro nesse momento em que a África em que o continente africano produz forçosamente essa diáspora então esses povos que vêm para a América eles têm um destino comum que é justamente o destino da escravização e tem essa história e esse destino é compartilhado e isso pensando em Angela Davis isso cria uma possibilidade também desse discurso é transnacional então não se trata de copiar o problema do outro mas se trata justamente dessa 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 experiência histórica que esses povos diáscóricos viveram e que está comprovado que para esses povos diáscóricos não existe paraíso não existe paraíso por isso que é existe também essa literatura é trans transnacional eu pego um livro de Tony Morrison aí nos Estados Unidos pego um livro de Genique Maran de São Paulo vou para Cuba pego Teresa Cárdenas volto para os Estados Unidos leio Maia Ângelo vou para Moçambique leio Paulina Cisiane e nós vamos encontrar muitos pontos em comum aliás Paulina Cisiane acho que há uns dois anos que é a moçambicana escreveu o canto dos escravizados a partir do encontro que ela teve com uma afrodiaspórica da América Latina e essa moça conversa com Paulina perguntando se África esqueceu seus filhos e Paulina vai contar também um pouco a dor dos sujeitos africanos que viram seus parentes espalhados pelo mundo e nunca mais tiveram notícia então a Angela Davis ela ela tem esse diálogo transnacional ela ela convoca para uma luta transnacional que é muito interessante que ela tem também em toda obra dela e também em mulheres cultura e política essa essa afirmativa de que grupos grupos que passam por processo de opressão ou coletividades que passam por processo de opressão se essas coletividades se aliarem ao opressor elas despotencializam a luta as comunidades que passam por processo de opressão ou porque são mulheres ou porque são pobres ou porque são ciganos ou porque tem experiência vivem experiências sexuais diferenciadas da heteronormatividade ou porque são pobres e Angela coloca também as mulheres brancas pobres ou porque são pobres então essas essas coletividades que passam por processos de opressão essas coletividades elas precisam aprender a lutarem juntas né essas coletividades elas têm as suas lutas específicas mas elas têm que ter o comprometimento com a luta de todos os outros grupos e por isso ela conclama inclusive para um feminismo ou para uma luta de mulheres ela não usa esse termo transnacional eu que estou usando ou ela usa esse termo já não sei por isso ela conclama para esse para esse para essa luta de mulheres transnacional porque ela entende que grupos oprimidos só se potencializam se eles se se cumpliciarem com outros grupos oprimidos e nesse diálogo transnacional de Angela Davis há um texto dela em que ela tem um encontro uma escuta bastante bastante atenta para uma mulher muçulmana e ela e a Angela pergunta o seguinte ela pergunta ela também não dá resposta a gente vê que para ela também é uma pergunta porque o feminismo o feminismo ocidental se preocupa ou coloca como problema o fato das mulheres muçulmanas estarem com aquele véu e na escuta que ela teve com essa mulher ela pôde perceber que para essa mulher esse véu não significava nada nenhuma dificuldade nenhum problema então a Angela pergunta será que o problema dessa mulher estava no véu ou talvez ela tenha essa coletividade de mulheres tenha outros tipos de problemas que o grupo de mulheres que esse feminismo negro ocidental não percebeu então esse diálogo transnacional também de Angela leva possibilita outras outras reflexões o reconhecimento também que aliás que eu acho que uma mulher que foi também que sumiu atrás de uma postura também bastante essa postura que coloca o homem no centro da heroicidade esquecendo muitas vezes o papel da mulher foi o ínima dela acho que a luta de o ínima dela porque inclusive é o ínima dela que mantém a imagem de mandela enquanto mandela está preso a o ínima dela ela é a grande a grande negociadora não é bem negociadora mas ela mantém o Nelson mandela vivo ela tem uma ação política muito grande na profissão na vida de o ínima dela e no filme o ínima dela morre quase que no ostracismo né talvez também esse papel do herói não como é que fala não retirando aqui a heroicidade de de mandela não não é retirar a heroicidade de mandela é perguntar também sobre a heroicidade de o ínima dela e a Ângela também tem esse encontro e essa escuta com o ínima dela e para 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 partir para as perguntas eu quero ir esse eu não tenho aqui Lúdi eu só tenho aí na no texto né arte prazer e convocação política por quê porque esse texto também foi um texto que eu gostei muito de Ângela e já já abria né a fala dizendo que as mulheres elas têm uma forma também é muito específica de de promoverem política de promoverem cultura e a partir muitas vezes ou a maioria das vezes a partir do próprio cotidiano cotidiano delas né e a arte né produzida pelas mulheres as mais diferentes diferentes artes produzida pelas mulheres e aí eu lembro também do texto da da Alice Walker mesmo em busca do jardim dos jardins de minhas de minhas avós qualquer coisa assim e aí tem a a Helena Teodoro daqui do Brasil que vai dizer que as nossas avós as nossas bisavós elas elas também não enlouqueceram diante do sofrimento porque elas lidavam com a arte né fazendo flores outra hora cantando porque era essa arte que elas podiam inclusive desde do processo da escravização né havia o momento em que os africanos escravizados podiam pelo menos cantar então a arte também no canto do corpo aquele próprio corpo machucado aquele corpo dolorido aquele corpo habiltado ele se recompunha através da arte e a Ângela traz esse texto que eu acho que eu achei também até por causa da literatura né como Marx e Engels observaram a arte é uma forma de consciência social eu achei isso assim fabuloso a arte é uma forma de consciência social uma forma peculiar de consciência social que tem o potencial de despertar nas pessoas tocadas por ela um impulso para transformar criativamente as condições opressivas que a cercam a arte pode funcionar como sensibilizadora e catalisadora impedindo impelindo as pessoas a se envolverem em movimentos organizados que buscam provocar mudanças sociais radicais a arte é especial por sua capacidade de influenciar tanto sentimentos como conhecimentos eu fiquei bastante interessada em trazer esse texto porque nós temos pensado muito também na possibilidades do povo e traz esse texto da Ângela também ele começa com o discurso de um cantor Paul esqueci desculpem tá gente aliás Paul esqueci ele vai dizer da dos lugares que ele se apresentava nos Estados Unidos e que poucas pessoas negras tinham oportunidade de ir assisti-lo que ele só só cantava para essas pessoas quando ele ia a piquenique ou quando ele por conta própria ia a algum lugar deles das pessoas negras Paul Robson isso mesmo obrigada tá e que ele ia a alguns lugares e tinha oportunidade de cantar para essas pessoas e agora eu me lembrei que tem uma música de Billy Billy Paul que ele cita o Paul Robson e aí ele dizendo a oportunidade que ele tinha de cantar para as pessoas negras é quando ele estava negras pobres ele vai falar com os operários é quando ele ia em alguns lugares ia piquenique e cantava porque nos outros lugares essas pessoas não tinham não tinham condição de acessar talvez pelo próprio pelo próprio apartheid americano também e também por uma questão econômica e aí a gente pensa também as pessoas pobres brasileiras quem tem oportunidade de ir a um teatro de um cinema de comprar um livro ainda mais agora que diz que não faz mal o livro subir porque é a classe rica que compra livro então o livro pode subir já que é a classe rica e é aí que o pobre não vai comprar mesmo são as nossas incoerências também as nossas não as incoerências dos outros que nós não pensamos assim e aí e como a arte ela foi ela foi importante para 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 segurar emocionalmente o sofrimento e como ainda é importante para segurar esse esse sofrimento e aí eu tenho pensado muito isso também e aí eu vou pensar a arte eu vou pensar a literatura né o que que a literatura produz aliás a Ângela também eu gosto muito né quando se vai discutir o político quando se vai discutir teoria e coisa e tal e traz poemas e Ângela traz e aí eu tenho dito o seguinte eu vou falar da literatura mas não é só a literatura a dança pelo menos para mim ela produz uma sedução muito grande a música produz uma sedução muito grande eu não sei cantar eu não sei dançar mas a a literatura né a arte então não vou falar nem literatura para todo mundo não achar que eu estou falando só de literatura né mas a arte o poder convocatório da arte porque esse poder convocatório é da arte que a arte fala primeiramente em ela fala com ela toca a emoção das pessoas é muito diferente por exemplo você lê um romance que fale por exemplo sobre o massacre dos primeiros povos habitantes da América Latina do que você lê um texto histórico né que fale sobre por exemplo a a o massacre dos índios então a arte ela tem esse poder justamente como a arte fala primeiramente a emoção por isso que a arte nos liberta tanto e aí termino justamente com isso só um pouquinho por favor Ludmilla que a última frase não estou vendo não está aparecendo para você né eu não sei se eu consigo subir aqui ou não é então é peraí deixa eu ver se você vê melhor agora eu vou tirar do da tela cheia calma aí está faltando só uma linha só também tá consegue ver melhor assim isso como espírito afro-americano foi criada uma linguagem de luta que era tão facilmente compreendida por escravos e escravo por escravas e escravos quando mal interpretada pelos senhores então a gente sabe que a música a é o falar né a a o o acento é negro no inglês americano ele permitia justamente é um diálogo e uma uma opacidade né e eu tô lembrando outra vez do Glissant e uma opacidade da língua quando o sujeito negro não queria que o branco entendesse o que ele estava o que ele estava falando né ou quando as músicas inclusive as músicas cristãs americanas né quando falam da terra prometida não era só usavam a metáfora da bíblia mas a terra prometida era era a liberdade inclusive a liberdade terrena mesmo né então a arte ela é essa oportunidade do do essa via escapatória e quando eu falo de via escapatória é eu não estou falando de via escapatória é pela alienação não é isso é a via escapatória em que dá pelo menos aquele momento de apaziguamento de fortalecimento aonde a pessoa reconstrói a sua resiliência para continuar é os enfrentamentos é isso Conceição só para deixar aí a referência para as pessoas que você falou do texto de Alice Walker é em busca dos jardins de nossas mães de 72 certo obrigado para dar um impulso para dar um impulso para a gente que dialoga com esse texto Conceição muito obrigada por essa super aula para a gente foi maravilhoso e interessante que uma das perguntas que eu tinha pensado para para dar um impulso que geralmente as pessoas ficam sem graça no começo para fazer perguntas então eu tinha pensado numa pergunta que era justamente dessa relação com a arte que você que é como você finalizou a aula porque ela vai falar dessa relação da arte com os movimentos sociais e ela justamente vai falar do spirituals depois do blues e isso me remeteu muito também àquelas formulações da Patricia Hill Collins que também se refere muito a esse texto da Angela Davis sobre essa produção intelectual das mulheres negras a partir da arte a partir do blues como o blues é importante nisso e eu fiquei pensando quando você fez essa relação dos diálogos nacionais da gente falar um pouco dessa questão no Brasil porque a Lélia Gonzalez falava bastante disso da cultura como um espaço da resistência da produção intelectual da organização de luta do movimento negro brasileiro então queria que você falasse um pouco mais disso que eu fico pensando sempre muito no samba a gente por conta da contemporaneidade a gente acaba falando muito do rap porque ele tem um impacto muito grande nessa questão faz parte da cultura hip hop nessa questão do conhecimento e tudo mais mas esses tempos atrás eu por conta de memórias afetivas eu estava ouvindo muito o Bezerra da Silva sabe Dona Ivone Lara Clementina de Jesus e o Bezerra da Silva já estava por exemplo falando contra o encarceramento em massa por exemplo nos seus sambas então queria que você falasse nesse diálogo nacional dessa produção artística negra brasileira como um espaço que não é é assim é cultural e epistêmico também e intelectual também aí depois eu passo para as outras perguntas que também tem a ver com arte também para você e quando você fala quando você fala de Bezerra da Silva eu lembro também de outros cantores inclusive do Nordeste que tem cantores cantoras também não sei se você chegou a conhecer Dona Selma do Toco que são são maneiras debochadas de darem recado de criticarem o Estado do corpo que é o Bezerra da Silva agora você falou Bezerra da Silva e eu fui sabe para quem? para o poeta Luiz Gama com o poema dele A Bodorrada então eles estavam sempre criticando ironizando muito e numa espécie de brincadeira jovelina pérola negra e sobrou para mim o bagaço da laranja ataúfo alvos laranja madura no meio do caminho ou tabichadas ou tem marimbondo no pé então eu acho que há essas maneiras eu vou usar um termo aqui que eu não gostaria de usar mas eu não consigo outro no momento a linguagem também ela 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 te encarcera ela produz em você determinados esquecimentos você acostuma com uma palavra e não procura buscar outra então você tem essa maneira essa arte legal acho que eu vou usar essa você tem essa arte que você diria profana e tem e dentro da própria arte que você diria sagrada você tem as suas formas também de dar o recado e de fazer a sua arte e viver e viver isso de uma maneira completamente diferente do que aí eu estou falando já no campo do sagrado você vive isso completamente diferente do que as religiões de origem judaica cristãs vivem e aí também quando você vai pensar nas igrejas afro-americanas a maneira de celebração das igrejas afro-americanas negras é muito diferente da maneira de celebração das igrejas brancas afro-americanas e aí eu me lembro que logo que eu cheguei aqui no Rio de Janeiro eu não conhecia nada de candomblé nada 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 bem de uma família extremamente católica e eu fui a uma festa parece que era uma festa de Olubagé e aí quando terminou a festa à noite e teve os orixás e tudo e de manhã tem um grande banquete que toda a comunidade participa que é justamente com a parte do animal que está carregada de axé o que era porixá já foi dado aquela outra parte que está carregada de axé quem está ali participa eu fiquei muito impressionada porque eu vi algumas pessoas inclusive o meu marido pegava uma nota uma nota qualquer de qualquer valor pegava uma nota fazia um gesto como estava como se estivesse se bezendo e conversava com o orixá isso já na hora do 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 almoço do almoço não que era de manhã e eu ficava pensando gente mas como é que vai fazer assim com o orixá como é que agora na hora que já está todo mundo brincando e coisa de tal e está brincando também com o orixá então foi preciso eu viver eu conhecer um pouco mais para entender também que esse espaço religioso não fica demarcado como no espaço cristão o que é profano e o que é sagrado e eu tive uma outra experiência também foi nas congadas mineiras em Belo Horizonte entende na hora eles estão dentro da capela de senhora do Rosário eles apropriam dessa 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 narrativa mítica católica desse 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 mito católico mas a maneira de celebrar esse mito é totalmente diferente é profundamente marcado pelas práticas africanas e cantam e dançam e o que mais me chamou atenção que numa das orações dentro de uma capela na comunidade dos Arturos em Contagem Belo Horizonte uma das congadas havia um refrão da música que eles chamavam por Jesus Cristo e por Zambi ao mesmo tempo então eu acho que assim esse espaço da arte esse espaço da religião foi a via e essa religião muito próxima ao cotidiano essa religião em que Zambi está perto de mim e com Zambi eu tenho toda intimidade com Zambi eu posso dançar para ele para Cristo eu não sei se eu posso para os orixás eu posso brincar logo após a cerimônia no cristianismo ou na igreja católica provavelmente não pode então como a arte são momentos de sustentação emocional e tem uma outra coisa também que eu fico pensando muito e aí eu vou lá para aquele texto da Spivak quando ela pergunta pode o subalterno falar e hoje já tem uma tendência a dizer que ela não nega a possibilidade do subalterno falar ela está simplesmente perguntando aonde são os lugares de escuta desse subalterno e aí também eu acho que dá para a gente pensar que o subalterno tem várias maneiras de falar pelo canto pela dança pela comida pela brincadeira entende vai dizer olha o tanto que o Biserra da Silva falou e falou maldosamente e falou maldosamente então eu acho que são todos esses espaços que o subalterno é o subalterno é um sujeito né que é subalternizado ele pode falar e a arte é um lugar está aí você falou antes a gente nem pensando nisso mas está aí as mesmas escolas de samba hoje tendo se tornado um espaço capitalista mas o povo se entrega com prazer com muito prazer é um momento de libertação né totalmente totalmente eu acho que a Conceição acabou conversando aqui com algumas outras perguntas né porque tinha uma tinha uma pergunta da Rosa que era sobre a mitologia dos orixás como um um contato com a nossa ancestralidade e ela pedia inclusive pra você relacionar isso com a questão do racismo religioso né então uma uma resistência é e uma tentativa de silenciamento de apagamento né dessa expressão religiosa dessa expressão que é política também né como uma forma de romper essa relação que a gente estabelece com o ancestral que é tão importante pro nosso fortalecimento pra fazer luta inclusive né de se conectar com a nossa história de né eu fico pensando muito eu estudo um pouco a era Vargas assim né então tinha muito essa questão da proibição porque era espaço de encontro né e espaço de encontro você constrói você constrói luta né você constrói resistência né acho que você acabou dialogando um pouco com essa pergunta não sei se você quer comentar mais alguma coisa em relação ao racismo religioso eu só eu olha é alguma coisa que fica na 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 memória coletiva ou no inconsciente coletivo porque se a gente for pensar as religiões de matrizes africanas elas foram perseguidas né a gente ouviu vários relatos de mães mãe Beata contava muito uma outra mãe que eu esqueci o nome também também já foi pro Oruno contava a história de quando ela foi feita criança durante dias parece que ela ficou escondida dentro de um oco de uma árvore porque a polícia estava perseguindo então houve um momento que as religiões de matriz africana especialmente o candomblé foi muito perseguido está aí está aí entende e aí quando eu li isso também esqueci o nome do historiador meu Deus do céu quando uma cultura ela não pode se expandir ela recolhe mas ela mantém ela sobrevive pela profundidade e aí ele estava dizendo o exemplo dele era o seguinte que na África para determinada cerimônia se usava acho que era isso se usava sete tambores aqui no Brasil passou a usar só três entende então mas a profundidade se preservou ela perdeu em termos de objetos materiais mas a profundidade está aí bem simbólica então eu acho essa intolerância religiosa e aí eu acredito que não se destrói eu acho que o inconsciente eu acho que essa relação primeiro que os nossos ancestrais não vão sair do caminho não vão eles não saíram né Leda Martins fala naquele livro dela Afro Afro Afrografia das Memórias isso Afrografia das Memórias isso me parece que ela está citando um um afro inglês e ele fala os africanos não viajaram sozinhos os nossos deuses vieram então é isso eu acho claro a gente tem que lutar contra essa perseguição tem mesmo é é é o racismo religioso nesses últimos anos é a própria o próprio avanço das igrejas pentecostais também tem tem propiciado tem fomentado isso né mas eu eu me lembrei agora é uma das primeiras vezes que eu fui a trabalho nos Estados Unidos uma amiga nossa brasileira é falou que vocês saem eu vou te levar eu queria muito ir numa igreja evangélica nos Estados Unidos ela falou eu vou te levar numa igreja mas vou te levar numa igreja bem bem distante porque é porque lá também tem as igrejas que as pessoas querem as igrejas turísticas ela me levou numa igreja bem distante era uma comemoração de Páscoa e aí tá lá eu achei já muito interessante quando eu cheguei na igreja porque tinha jovens tocando tambor numa igreja evangélica americana tá aí tá lá correndo a cerimônia o pastor falou e coisa e tal de repente ela falou comigo olha pro seu lado aí eu olhei tinha uma senhora em transe tá nós estamos falando de uma igreja evangélica americana o pastor estava falando de Jesus aí a senhora ficou lá em transe coisa e tal muito próxima de mim tinha umas duas ou três pessoas entre eu ou ela tá mas o que mais me chamou atenção claro que o transe dessa senhora me chamou muita atenção mas o que mais me chamou atenção é que quando acabou a cerimônia todo mundo veio falar com ela veio beijar a mão dela inclusive o pastor o que que eu vi ali quando termina uma cerimônia de candomblé nós vamos falar com as mães de santo nós beijamos a mãe dela a mão dela tem então há alguma coisa que por mais que a religião cristã tenha sido impositiva mas alguma coisa que fica o vestígio glissã que ficam os vestígios da memória né alguma coisa que não tem não tem não tem castigo não tem bezeção que apague alguma coisa fica e tem sempre essa possibilidade disso borbulhar algum dia de alguma forma com certeza eu vou por conta assim acho que do tempo aqui né a Dara o pessoal vai me dando a orientação mas eu vou tentar relacionar duas duas questões né uma da Jo e a outra da Aline que perguntou como que você como que você vê assim né ver a sua produção e a criação e ver a produção da arte como uma forma de não silenciamento em um lugar de revolução né de reconstrução acho que a gente falou um pouquinho sobre isso aqui e a pergunta da Jo era no sentido de ver se eu compreendi um pouco que eu tô fazendo uma soma aqui né de perguntas mas ela falava um pouco dessa conexão da arte com a sua trajetória acadêmica assim né como que foi essa conexão como é que foi esse encontro então acho que as duas perguntas elas se relacionam um pouco porque elas estão falando de relação e conexão com produção e criação né de como essas trajetórias se encontram então eu queria que você falasse um pouquinho são perguntas mais querendo saber de como que você foi se encontrando no caminho né foi se construindo e se reconstruindo Conceição Evaristo Bom o que começa primeiro eu sempre escrevi não sabia o que ia dar escrevi desde criança desde menina a escrita sempre foi pra mim é uma maneira de eu suportar a vida principalmente na adolescência tinha muita coisa que eu não entendia então a escrita e a leitura pra mim era um meu refúgio né apesar também que ao mesmo tempo eu era muito falante eu saia muito mas eu tinha muito meu momento também de introspecção e eu saia pra buscar o mundo né eu saia pra buscar o mundo e a escrita era o momento que eu digeria esse mundo né o que eu queria digerir esse mundo e a escrita me permitia isso quando eu vou pra academia eu vou pro curso de letras justamente porque eu gostava de literatura aí eu vou pro curso de letras aliás primeiramente eu vou pro português francês mas eu não tinha nenhum pouquíssimo conhecimento francês passei pro português de literatura é a minha veia pra literatura não me atrapalha não a literatura não me atrapalha é mas ela eu acho que ela atrapalhou um pouco é uma carreira acadêmica porque eu me lembro que uma vez que eu fiz um concurso pra pra professora substituta uma vez eu passei em Belo Horizonte fiquei lá com a professora substituta outra vez que eu fiz aqui no Rio de Janeiro uma pessoa das bancas falou comigo nós estamos precisando de uma pesquisadora e não de uma escritora e eu me lembro que a minha tese trabalhando com poesia eu tive muita dificuldade porque quando eu vi no meio da tese eu tava fazendo poesia também eu li eu li um poema achava um poema tão lindo que eu me metia a dialogar com aquele poema então várias vezes eu fui avisar ó tá uma linguagem muito poética e coisa e tal mas no fim deu tudo certo que a banca gostou muito do texto e elegiou essa linguagem essa linguagem poética agora eu gosto muito por exemplo eu gosto de fazer ensaios mas eu acho que o ensaio se você faz um ensaio de literatura tem nenhum problema pelo contrário eu acho que se você fizer um ensaio também da maneira mais literária possível eu acho que que fica bom eu gosto dessas aventuras eu gosto dessa confusão entende do texto acadêmico do texto da pesquisa misturado com com texto literário e até com a ficção esse texto que eu tenho a o sinal do sol da sinalografia esqueci como é que chama o texto é é um texto que eu trago mesmo uma realidade um cotidiano mas que eu é o da grafia desenho de minha mãe Conceição é esse mesmo vou colocar aqui no chat ele está até nesse livro agora que o taúl cultural está oferecendo quem assistiu o seminário é eu acho que um ensaio que pende também para uma linguagem literária é até muito fica até mais gostoso de você ler também acho também acho Conceição eu vou permitir mais duas questões aqui se tiver qualquer coisa do tempo peço para me avisar aqui uma eu não sei se é da IU ou do IU que é ou de IU também que é a questão da solidão assim em espaços de coletividade né eu vi há pouco tempo a Angela Davis falando sobre essa questão de autocuidado radical da gente pensar os nossos espaços de militância como espaços também que pensam o nosso acolhimento porque a gente chega muitas vezes bem vou usar uma palavra um pouco feia aqui mas bem detonados né no espaço da militância né e como trabalhar essa questão dessa solidão desses conflitos internos também como a gente pode usar esses espaços da coletividade para para pensar essas reconstruções também né de nós mesmos e de como também em alguns momentos esses espaços acabam não pensando nessa questão não sendo acolhedores né acho que a pergunta foi nesse sentido qualquer coisa se manifeste aqui para me dizer se não foi mas acho que foi um pouco de pensar esses espaços da coletividade como espaços acolhedores também olha eu me lembro que há uns tempos há uns tempos atrás a gente ouvia muita crítica nós mesmos fazíamos essa crítica gente o movimento negro é muito autofágico a gente se autodestrói talvez a gente se autodestrói eu não sei se a gente foi foi aprendendo parece quer dizer também eu tenho participado de coletividade eu acho que quando você participa de coletividade que é uma grande presença das mulheres eu acho que é mais fácil hoje a gente fala muito da solidão das mulheres negras e eu fico pensando também muito na solidão dos homens porque os homens não falam os homens não choram os homens só gritam com as namoradas com as mulheres com as filhas entende no ambiente de trabalho com as pessoas que eles dão ordens eles gritam demais mas poucos homens dividem as suas dores a gente não a gente se não chora em grande grupo você tem sempre aquelas duas três amigas que você chora você conta as suas mazelas você tem aquelas que cuidam de você então eu acho que o coletivo o coletivo tem essa função também essa sustentação e mesmo quando você eu já participei de grupos grandes bem recentemente desses grupos que eu até agora no momento não tenho ido no momento assim tem uns três meses que eu não vou fazer reunião é um grupo que tem mais de 30 pessoas mas o fato da gente chegar ali poder dizer das nossas dores poder dizer das e a gente não vale para isso não acontece que na hora alguém está falando poder dizer né aquela menina que perdeu o primo para para covid a outra que aconteceu qualquer coisa lá na faculdade e ela coloca isso em grupo porque poucos de nós também temos condição de fazer uma terapia e quem tem condição hoje também nós já temos profissionais negros que também vão entender quando você coloca lá a questão racial que para uma pessoa branca não tem questão nenhuma para nós negros a gente sabe como é difícil também lidar com essa dor né não com a dor de ser negro mas com a dor de ver a sua dignidade ferida então esses espaços também eles eles são espaços que nos sustentam emocionalmente entendeu acho que você está no coletivo claro que tem todas essas dificuldades também não somos santos tem alguém que você olha para a cara que você não gosta vice-versa mas tem uma uma possibilidade também desses grupos é serem grupos mesmo de ajuda de cumplicidade entende humanidade é super importante né e assim para finalizar aqui eu acho que estamos chegando na fase final da nossa aula tem a pergunta da Denise que ela pergunta sobre uma relação da escrita da Angela se você percebe a relação da escrita da Angela Davis com a escrevivência né como que você relaciona quando a gente lê a Angela Davis com a formulação do que é a escrevivência gente a Angela escreve a partir da vivência dela a partir da vivência dela entende e hoje né o que que a gente está vendo a escrevivência sendo uma um paradigma para justamente para essa escrita das experiências para a escrita das vivências a partir de vários campos de conhecimento entende e tem essa escrevivência que que é essa escrevivência que vai pela linha ficcional que você mistura a sua a sua a sua vivência com a própria ficção por isso que eu falo que nada que está em begos da memória é verdade nada que está em begos da memória é mentira e aí fica para o leitor resolver né então tem essa escrevivência essa escrevivência literária e tem essa escrevivência a partir das experiências dos espaços de outras criações né eu já vi estudos de geografia uma dissertação de geografia que utilizava esse conceito de escrevivência geográficos eram relacionados a espaços de afetividades por exemplo êxodo né se você vai estudar o êxodo imagine você deixando a tua terra imagine esse enquanto é você pensa num espaço geográfico é definido localizado mas há uma parte daquele espaço que você não consegue descrever né ou que o outro não consegue recapitar que é o espaço da afetividade das relações que você nas suas relações emocionais com aquele espaço em Belo Horizonte quem é quem quem for ao mercado cruzeiro no alto da avenida Força Pena subir na avenida Força Pena tem um mercado lá um mercado tipo Seasa só que em tamanho menor naquele mercado ali literalmente tem enterrado o meu umbigo ali era a favela onde a gente morava e todos meus irmãos quando o umbigo da gente caía numa prática africana enterrava na terra e então minha mãe enterrou dos novos filhos todos nós e ainda fala gente quem pisar aí pisa com cuidado quer dizer quando eu chego naquele mercado ali e eu gosto de ir lá porque inclusive lá também tem um shopping preto agora com a quarentena estou aqui em Minas mas não posso ir ali para mim eu não vejo mercado a geografia que eu tenho daquele espaço é uma geografia que está na minha memória ninguém que chega ali sabe o que aquilo significa então Ângela ela produz uma escrevivência a partir da vivência dela política e que é uma vivência que ela faz também a partir de dentro para fora ela ela como é que fala ela se forma nisso ela se constrói nessa experiência política ela não é alguém que um dia resolveu né quer dizer a juventude dela é marcada por isso né os anos mais instigantes para a gente em termos de querer compreender o mundo a Ângela Davis estava aí perguntando esse mundo através da política né exatamente Conceição muito obrigada por essa aula muito obrigada pelas trocas com as questões que foram apresentadas foi uma tarde maravilhosa apesar dos tempos que nós estamos passando foi um respiro assim né para a gente espero que chegue a vacina logo que a gente possa se encontrar tomar bastante chope preto né você Ludmilla enfim todo mundo obrigada Boitempo pelo convite ao SESC e eu não sei se eu passo para alguém para Dulce ou para Darla para dar algum recadinho sobre beijo Lud sobre as próximas aulas não sei se vocês querem dar algum recado para os alunos aqui obrigada Conceição mais uma vez foi maravilhoso agradeço o convite e a comida eu agradeço imensamente também a Conceição pela aula Juliana pela mediação a Ludmilla também que está aqui acompanhando a gente foi uma tarde incrível como a Juliana bem falou e aí só para livrar para vocês que a gente na quarta-feira tem a última aula do curso que vai ser com a professora Raquel Barreto e com a mediação da Camila Dias sobre o livro Mulheres, Raça e Classe convido vocês também a acompanharem o canal da editora no YouTube a TV Boitempo porque em breve a gente vai postar essa e as outras aulas lá então caso vocês não tenham conseguido acompanhar as aulas anteriores ou queiram ver novamente essas aulas que a gente está tendo porque são maravilhosas vocês podem ficar à vontade para seguir o canal tá bom gente muito obrigada a todos vocês obrigada Darla obrigada Conceição obrigada Juliana e agradeço também a todas as pessoas presentes aqui nesse encontro de hoje deixo então reforço o convite da Darla para o nosso último encontro e boa tarde bom descanso para todos e todas até breve até breve e aí Obrigado.